Música E aí galera do Pomar e Plantas ADR Aqui é o Adriano Hoje o vídeo vai ser sobre essa planta maravilhosa pessoal Com apenas 10 folhas dessa planta por dia você emagrece 10 quilos por mês Mas antes de começar o vídeo com as explicações Já desce o dedo no inscrever-se aí abaixo Se inscreva no nosso canal Deixa seu like e vamos para o vídeo Então vamos lá pessoal As folhas dessa planta elas são incríveis no emagrecimento pessoal Você que está querendo emagrecer homem, mulher Essa planta se você fazer o que eu mandar nesse vídeo Você vai emagrecer 10 quilos por mês Claro para perder 10 quilos por mês tem que ter uma gordurinha a mais Mas então vamos para os benefícios dessa incrível planta Pessoal, olha só Essa folha aqui Ela é rica em fósforo, potássio, magnésio, fibras, ferro, cálcio, vitamina C, vitamina E, vitaminas do complexo B É anti-inflamatória É antioxidante Essa planta pessoal, ela ajuda a emagrecer por quê? Porque ela contém uma substância que inibe o apetite E controla a ansiedade pessoal Porque muitas pessoas pessoal comem acima do normal por causa da ansiedade Aí a substância que existe nessas folhas dessa planta vai inibir o seu apetite Fazendo assim você comer menos e perder peso Continuando aqui com os benefícios dessa riquíssima planta Ela previne a anemia Ajuda a melhorar a imunidade Auxilia no tratamento de inflamações de garganta Ajuda na saúde bucal Ajuda a prevenir problemas cardíacos É boa para o tratamento de asma É boa para o coração Reduz o açúcar no sangue E reduz o colesterol alto É incrível E como que vocês vão fazer o chá? Vai pegar 10 folhas dessa planta Vai colocar com a água para ferver no recipiente 400 ml Depois que a água ferver você vai colocar 10 folhas lá Vai deixar descansar por 15 minutos Tampada Depois é só tomar duas vezes ao dia De manhã e à tarde Fazer isso por 30 dias que vocês vão ver O incrível resultado que vocês vão ter com a sua saúde Pessoal, e é o seguinte Essa folha aqui Ela é excelente para emagrecer Mas tem que fazer dieta Fazer exercício físico E principalmente Fechar a boca Que planta é essa? Pessoal, as folhas que eu acabei de falar para vocês É as folhas do pé de jabuticaba Se você não tem um pé de jabuticaba Plante hoje mesmo Aí no seu quintal É uma das plantas mais incríveis Que existe no planeta Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Desce o dedo no inscrever-se aí abaixo Se inscreva no nosso canal Deixa seu like E muito obrigado Abraço E muito obrigado E muito obrigado E muito obrigado